No começo o Nico falou, ela canta demais, ela falou pra mim assim, não, eu não sou cantora, sou psicóloga, é isso, né? Exatamente. Uma grande psicóloga, meu irmão mais velho já me deu uma dura, você falou que eu só canto, não, ela canta, mas canta bem também. Eu não posso dizer que eu canto porque não, é verdade, né? Eu sou psicóloga há 40 anos. Deixa o povo julgar. É isso, é isso mesmo. E como é que você classifica o teu irmão na música, no pop? Olha, não é porque ele tá aqui, tá todo mundo ouvindo, mas eu acho ele genial. Porque ele faz arranjo, faz música, faz letra, tudo rápido, músicas dele são muito lindas, melodiosas. Irmão, a por volta de irmão. Mas tem um disco saindo agora também, um disco lindo, lindo que ele me mandou. É a primeira vez. A gente ouviu? É uma parceria minha com o Nelson Mota, que dá título ao álbum, participação da Isabela Taviani. Tem uma outra canção que eu fiz com a Roberta Campos, chamada Um Amor Puro, que a gente tá trabalhando. Tem participação da Ivy também numa regravação do Esquece e Vem. E tá nas plataformas aí, já tá lançado. Muito bom ter irmãzinha burra que fala bem da gente, né? É, eu sou meio mãe também, sabe? Sou meio matéria. E o cantor ao palco. Vamos lá, vamos lá. Serginho, tem o prazer de cantar uma canção. E essa aqui eu tive o privilégio de fazer o arranjo original do nosso querido e saudoso Cazuza. Ah, você fez o arranjo? Fiz o arranjo original, toquei o piano, o disco que eu produzi, inclusive, o primeiro disco solo dele, a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Pra essa banda maravilhosa, uma salva de palmas aqui pra galera aqui, ó. Agora então, momento romântico. Vamos lá, Cazuza. Uh, 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 uh Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção Acabou Que coincidência É o amor A nossa música Nunca mais tocou Vamos cantar outras horas Pra que usar De tanta educação Pra destilar Terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho Flor e flor Entre os meus inimigos Beijo a flor Eu protegi teu nome Por amor Tem um código nome Beijo a flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer uma Tua beija a flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de Cuidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendi o choro E a água roubou do amor Prendi o choro E a água roubou do amor O que é a água roubou do amor O que é a água roubou do amor Muito prazer enorme estar aqui Essa galera sensacional E esses artistas maravilhosos Senhoras e senhores Altas Horas Voltas Tchau 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 Tchau, tchau.